Um tremor de terra foi registrado na noite de ontem na cidade de Malhador. A informação foi confirmada, impressionante, hein? Confirmada pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós não temos ainda informações, não existem informações ainda sobre rachaduras ou acidentes, mas a gente sempre lembra aqui que é um tremendo de um susto para a população. Eu nunca vivi uma experiência feita essa. Você já viveu? De repente você está ali fazendo alguma coisa em casa e tal, ou caminhando pela cidade e já pensou um negócio desse? É uma loucura, né? O Laboratório Sismológico permanece monitorando toda a situação, toda a área, e monitorando e divulgando toda a atividade sísmica da região nordeste e também aqui do nosso estado de Sergipe em tempo real. Qualquer informação, qualquer atualização você vai ter conosco certamente.